amém a hashtag é de volta pra casa mas eu não estou me sentindo em casa não estou nervoso diferente né estou me sentindo assim num evento não em casa mas eu quero me sentir em casa eu não sei se você também mas então me ajuda a me sentir em casa e aí você se sente em casa também porque é muito difícil, muito diferente a gente se reunir como igreja desse jeito igreja sempre foi o ambiente da comunhão e do encontro onde as portas estão abertas e quando alguém pensa assim eu quero celebrar, eu quero encontrar minha comunidade sai de casa e vem agora não é mais assim pelo menos por enquanto eu não posso ir porque eu não consegui vaga no aplicativo eu não posso ir porque hoje não é meu dia é um voluntário do grupo tal eu sou voluntário meu domingo é daqui a dois domingos é muito complicado isso a gente está aqui então a gente saiu de casa pra gente se reencontrar mas também pra gente celebrar a Deus nosso pai nosso senhor Jesus Cristo e o espírito santo de Deus o Deus que vive em nós então nós vamos fazer isso queria pedir pra você ficar em pé e dar um glória a Deus bem alto assim várias vezes desabafa assim glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia glória a Deus celebra irmão solta a voz o coração solta a alma celebra dá um glória ao senhor obrigado senhor estamos juntos obrigado obrigado senhor e vamos fazer uma selfie fazer uma selfie na hora que eu falar três você dá um glória a Deus com a mão pro alto assim que eu vou fazer uma selfie ó nunca fiz isso hein meu Deus do céu vai um dois três sei lá se deu certo obrigado ah senhor misericórdia de nós vamos orar obrigado senhor por estarmos juntos mais uma vez obrigado por estarmos celebrando o teu nome teu glorioso nome tu que és Deus acima de todos os deuses todos os ídolos todos os falsos deuses obrigado senhor porque a tua mão está sobre nós a tua graça está sobre nós tua bondade nos cobre a tua fidelidade nos sustenta obrigado senhor obrigado por Jesus Cristo teu filho em nome dele te invocamos como pai como nosso aba obrigado senhor pelo teu santo espírito que habita em nós fala conosco mais uma vez nessa manhã continua falando fazendo coisas novas em nós manifestando teu querer nos conduzindo a tua vontade te pedimos assim pai para a glória do teu santo nome para a glória do teu santo nome dá-nos a tua palavra dá-nos a tua palavra em nome de Jesus amém amém nós estamos lendo Efésios né Efésios e hoje cheguei no capítulo 6 os versículos de 10 a 17 10 a 17 Efésios capítulo 6 os versos de 10 a 17 palavras do apóstolo Paulo finalmente isto é depois de tudo que eu falei por fim por último e não menos importante finalmente fortaleçam-se no senhor e no seu forte poder vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as filadas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos não é contra carne e sangue mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais contra principados e potestades contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais inalvaláveis depois de terem feito tudo assim mantenham-se firmes singindo-se com o cinto da verdade vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz além disso usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus amém esse é um texto sobre guerra espiritual batalha espiritual o nosso conflito com as forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais que estão nas regiões celestiais uma coisa muito importante para a gente lembrar é que regiões celestiais não estão lá regiões celestiais estão exatamente aqui as regiões celestiais elas não são em um outro mundo paralelo elas são o paralelo desse mundo aqui o apóstolo paulo fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais Deus já nos abençoou capítulo 1 versículo 3 ele diz que Jesus Cristo é senhor senhor sobre todo poder e autoridade nas regiões celestiais capítulo 1 versículos de 20 em diante Paulo diz que em Cristo nós estamos assentados Deus nos trouxe da morte para a vida das trevas para a luz e nos fez assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais capítulo 2 versículo 6 diz também que a igreja a comunhão de Cristo Jesus a comunhão daqueles que invocam a Jesus como senhor é um espetáculo para os principados e as potestades nas regiões celestiais diz o apóstolo Paulo agora que a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais regiões celestiais são aqui é uma dimensão desse mundo uma dimensão do mundo de Deus onde nós estamos nós já estamos nas regiões celestiais nós já estamos em Cristo já somos abençoados nas regiões celestiais e nas regiões celestiais nós combatemos lutamos contra principados e potestades contra os espíritos dominadores deste mundo de trevas estamos sempre no conflito espiritual você diz assim do que esse texto está falando Ed eu digo de demônios diabos e aí você diz você acredita mesmo em diabo eu tenho amigos que acreditam em Deus em Jesus no Espírito Santo mas não acreditam em diabos não acreditam em demônios as estatísticas no mundo inclusive dizem que há muito mais gente que acredita em Deus mas não acredita em diabo não acredita nos demônios você acha mesmo que tem esse negócio dos demônios agirem eu acho a Bíblia diz primeiro que a Bíblia diz mas eu encontrei no C.S. Lewis uma expressão que achei muito interessante perguntaram para ele uma vez você acredita em demônio? ele disse acredito por que? e ele disse por três razões primeiro porque todas as civilizações e culturas todos os povos da terra acreditam em espíritos maus segundo porque a ciência não me obriga a descrer de sua existência e terceiro porque acreditando neles ou na sua existência e na sua atuação eu explico muita coisa do mundo que sem isso eu não explico é, faz sentido também eu acredito muito que tem demônio agindo demônio criando ideia demônio criando sensações demônio criando sentimentos demônio manipulando vontades Paulo apóstolo escreve a Timóteo dizendo que algumas pessoas elas são enredadas e ficam embaraçadas e perdem a lucidez e a sobriedade e então elas têm a oportunidade de serem livres das garras dos demônios para voltarem a ter controle sobre suas próprias vidas quando Pedro encontra Ananias e Safira lembra aquele casal que deu uma oferta mentirosa em Atos capítulo 5 quando Pedro encontra Ananias e Safira o apóstolo Pedro diz assim porque você deixou o diabo encher o seu coração e fazer com que você fizesse isso eu poderia seguir nos exemplos bíblicos desta ação espiritual da maldade que que influencia que sugere que tenta e que não poucas vezes inclusive controla consciências humanas controla afeta pensamentos sentimentos vontades humanas e o Paulo está dizendo olha fiquem atentos porque a nossa luta não é contra carne e sangue nós não estamos lutando contra um e outro nós estamos lutando contra esses espíritos das regiões celestiais que não estão lá estão aqui e agem a nossa volta lembra que Pedro mesmo disse que o diabo o nosso adversário anda em derredor como um leão buscando a quem possa tragar eu aprendi com meu amigo pastor Ariovaldo Ramos que o diabo anda em derredor porque ao redor estão os anjos de Deus a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram mas o diabo anda ao derredor rugindo lembre o diabo ele é o pai da mentira ele seduz ele engana ele mente o diabo é o maior 171 da história o diabo é bom de conversa é bom de travar diálogos com a sua interioridade com a sua subjetividade e muita gente não sabe que voz está ouvindo assim como a principal maneira como Deus fala conosco é através de nossos sentimentos e pensamentos que são nossos mas não tem origem em nós e isso eu aprendi com Dallas Willard ele diz a principal maneira que Deus fala conosco é através de sentimentos e pensamentos que são nossos mas não tiveram origem em nós o Espírito Santo falando em nós e nos guiando a verdade também os Espíritos maus eles sugerem eles falam às vezes falam na boca de uma pessoa como Jesus falou para Pedro olhou bem nos olhos de Pedro e disse para trás de mim Satanás afasta-te Satanás ele não disse afasta-te Pedro ele disse afasta-te Satanás é como se na boca de Pedro estivesse falando um Espírito mau ele fala ele afeta ele interfere ele influencia e o Paulo está dizendo lembrem-se disso finalmente revistam-se do Senhor fortaleçam-se no Senhor na força do seu poder e vistam toda a armadura de Deus para vocês poderem resistir no dia mau e eu fiquei com essa expressão o dia mau eu li e reli esse texto várias vezes várias vezes meditei nesse texto e toda vez que eu lia era como se essas palavras o dia mau saltassem da Bíblia e viessem para mim os nossos irmãos carismáticos pentecostais eles dizem que essa palavra que você lê na escritura e ela salta é o rema é a palavra rema é a palavra que veio para você é a palavra de Deus para você e quando eu li Efésios 6 o dia mau saltou eu tentava fugir mas saltava o dia mau e comecei a me perguntar e pensar na palavra de Deus qual é esse dia mau Jesus disse que basta a cada dia o seu mal basta a cada dia o seu mal esse é o mal dos dias cada dia traz o seu próprio mal o nosso direito de viver nesse mundo implica convivermos com a maldade com os males do mundo as coisas fora do lugar do mundo das circunstâncias da nossa vida são os males do mundo então Jesus falou assim que tem um mal do dia mas Paulo está falando do dia mal não é um mal dentro do dia é um dia mal Paulo aqui no capítulo 5 versículo 16 ele diz assim olha remindo o tempo ou aproveitando toda a oportunidade porque os dias são maus então ele está falando de dias maus de dia mal e eu me pus a perguntar que dia é esse que é o dia mal se a gente convive com o mal todos os dias se a gente convive com os conflitos se a gente convive com as nossas circunstâncias afetadas de maneira diferente daquilo que desejávamos se nós temos que suar todo dia para ganhar o pão nós temos que enfrentar as hostilidades diárias nós temos vários problemas a resolver porque viver implica conviver com os males do dia ou dos dias Jesus disse que quem coloca sua casa na rocha vai chover vai bater o vento forte vai ter a inundação mas a casa vai ficar lá então viver implica a gente conviver com chuva tempestade ventania inundação enchente alagamento a gente convive com isso isso acontece na casa de todo mundo mas tem um dia mal não é todo dia que é dia mal e dia não é necessariamente 24 horas ele não está falando de um dia de 24 horas o dia mal é um tempo é um cairós é um período de tempo carregado de alguma alguma realidade que transforma esse período de tempo em dia mal às vezes pode durar meses pode durar semanas pode durar anos dia mal é um tempo e o Paulo diz olha revistam-se de toda armadura fortaleçam-se no Senhor para que vocês resistam o dia mal eu me pus a pensar que o dia mal é o dia vivido por Jó dia vivido por Jó Jó perdeu suas posses Jó perdeu seus filhos Jó perdeu a sua saúde Jó perdeu a sua reputação Jó perdeu tudo e a esposa de Jó disse o que te resta amaldiçoa teu Deus e morre não te falta acontecer nenhuma desgraça mais só falta agora você amaldiçoar Deus e morrer é como se ela dissesse desiste de Deus e morre é muito interessante que no primeiro capítulo de Jó quando o diabo diz a Deus assim olha você não cercou Jó de tudo que é bom tira essas coisas que o senhor deu para ele para ver se ele não vai blasfemar se ele não vai te abandonar se ele não vai deixar de ser um homem justo e num primeiro momento quando Jó perde todas as coisas o capítulo 1 do livro de Jó diz assim que em todas as coisas Jó não amaldiçoou a Deus então voltou o diabo e disse bom o senhor tirou todas as coisas toca na saúde dele toca na carne mesmo e então o diabo aflige ferindo seu corpo físico e a mulher de Jó vem agora é hora de você amaldiçoar Deus amaldiçoar é mal dizer dizer mal de Deus e eu penso esse é o dia mal é o dia quando tudo desaparece inclusive Deus não sei se você já viveu esse dia mas esse ano no começo do ano um meu amigo muito querido me ligou e disse eu preciso de você falei por que? ele falou eu recebi um diagnóstico de câncer falei oh e como eu posso ajudar você? e ele me disse Deus desapareceu sumiu a minha vida toda eu tive comunhão com Deus a minha vida toda eu ouvi a voz de Deus a minha vida toda eu acreditei que Deus estava comigo mas agora Deus evaporou eu não sei onde Deus está e eu preciso que você me ajude a trazer Deus de volta e eu pensei só o Espírito Santo pode fazer isso mas eu posso caminhar ao seu lado e nós dois vamos esperar qual é a obra do Espírito de Deus na sua vida porque Deus sumiu veja o dia mal não é o dia em que você deixa de acreditar que Deus existe ah chegou um dia ah não acredito mais que Deus existe não o dia mal não é esse o dia mal é quando você mesmo na plena convicção da da existência ou da realidade de Deus e de Deus na sua vida você diz Deus virou as costas pra mim Deus não está comigo Deus me abandonou Deus não ouve a minha oração Deus está me punindo Deus está me castigando Deus me amaldiçoou e você quando começa a pensar essas coisas essa é uma maneira como sutilmente você começa a questionar o caráter de Deus a bondade de Deus o amor de Deus por você a graça de Deus na sua vida o oposto disso é Abacuque ainda ainda que a figueira não floresça não haja fruto na vide o produto da oliveira minta e do curral o gado seja arrebatado todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação eu não sei se você já ajoelhou pra orar e teve a sensação que estava falando sozinho sozinha alguém eu muitas vezes e isso é tão louco que de vez em quando eu vou deitar e aí eu começo a orar dizendo Deus e se você não existe e eu estou aqui falando com nada aí eu falo para com isso Ed é como se eu ficasse conversando comigo com Deus e vozes vozes passassem por mim calma revista-se do Senhor fortaleça-se no Senhor vista toda armadura e confia no Senhor o dia mal passa o dia mal passa não é você quem sustenta a sua relação com Deus é Deus quem sustenta a relação dele com você eu acho muito linda aquela música que diz segura na mão de Deus e vai segura na mão de Deus e vai eu acho linda mas não é legal não nós não temos força para ficar segurando a mão de Deus as nossas forças a gente vai perdendo aí a gente vai escorregando da mão de Deus e a gente quer segurar mas não consegue aí vai soltando vai soltando o melhor seria o Baruque dar um jeito de mudar aquela letra para Deus segura na minha mão que eu vou porque é Deus quem segura a nossa mão é Deus quem segura a nossa mão é Ele que nos sustenta a Bíblia diz que Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor a Bíblia diz que se Deus é por nós ninguém pode ser contra nós não é a sua força de vontade não é a sua elaboração racional a respeito de Deus não é a sua racionalização a respeito da vida e não são versículos que ficam sendo citados para você no seu dia mal que sustentam você o que sustenta você é a mão de Deus te segurando é a força de Deus em você não é você nós somos fracos nós somos pó nós somos vasos de barro mas é o poder de Deus em nós que nos sustenta por isso revista-se de toda armadura de Deus a verdade a justiça a paz do evangelho a fé a palavra de Deus como espada e sabe que eu fiquei pensando nessa armadura e é claro eu não sei quanto tempo que eu já li reli estudei efésios e cada vez que eu vou eu tenho uma percepção diferente dessa vez o Espírito de Deus me disse ou pelo menos foi o que eu ouvi que essa armadura fala mais ou menos do processo da nossa relação com Deus a verdade o Espírito Santo nos guia a toda verdade a verdade a meu respeito quem eu sou pensa nas vozes você não merece você não é ninguém Deus não te ama Deus coisa nenhuma pense nas vozes acusadoras pense nas suas culpas nas suas vergonhas você ainda tem a cara de pau de pedir a Deus alguma coisa pense nas vozes que são pronunciadas dentro da sua consciência e pense no Espírito Santo de Deus guiando você a toda verdade está na moda hoje em dia o pessoal falar assim essa é a minha verdade a minha verdade está subjúdice a minha verdade eu não descubro numa sessão de psicanálise eu não descubro na terapia ou melhor dizendo na terapia e na sessão de psicanálise eu descubro sim a minha verdade mas o que importa não é apenas a minha verdade não é apenas a minha verdade a meu respeito o que importa é a verdade de Deus a meu respeito é muito linda a história da mulher samaritana com Jesus que quando a mulher tem um encontro com Jesus ela volta para a cidade ela diz encontrei encontrei um profeta que disse tudo a meu respeito tudo a meu respeito imagina a oração do salmista sonda-me ó Deus conhece o meu coração vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno é essa a verdade a verdade do Espírito de Deus a meu respeito bom mas quando o Espírito de Deus revela a verdade a meu respeito ela não é tão bonita mas aí vem a justiça que me cobre não é a minha justiça é a justiça de Cristo Jesus assim como não é a minha verdade é a verdade de Cristo Jesus a qual o Espírito Santo me conduz também não é a minha justiça é a justiça de Cristo Jesus o apóstolo Paulo diz Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus eu estou revestido da justiça de Deus eu aprendi quando pequeno que Deus nos olha pelo sangue de Jesus aqui é o sangue de Jesus Deus coloca o sangue de Jesus e nos olha e diz o apóstolo Paulo que quando Deus nos olha pelo sangue de Jesus ele nos enxerga sem mácula sem culpa e irrepreensíveis porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e aí quando eu tenho essa experiência eu ouço o evangelho dizendo que justificados justificados em Cristo Jesus nós temos paz com Deus nenhuma acusação pesa contra mim nenhuma cobrança de Deus para minha vida eu tenho paz eu estou em paz com Deus minha relação com Deus está resolvida em Cristo Jesus e na cruz do Calvário e no sangue de Jesus que me lava e me lavou e que me cobre e eu abraço isso pela fé e a partir de então a verdade que me conduz é a verdade da palavra de Deus guia-os guia-os santifica-os na verdade a tua a tua palavra é a verdade por isso Paulo está dizendo fortaleça-se no Senhor na força do seu poder revista-se de toda armadura de Deus porque o dia mal chega e a pior coisa do dia mal não é a coisa ruim que te acontece não é o desmoronamento sistêmico da sua vida a pior coisa do dia mal é que nesse dia pode ser que Deus evapore pra você cadê Deus por que Deus está fazendo isso comigo por que agora por que comigo Deus deixa de ser o seu pai amoroso e se torna uma realidade distante ausente silente tardia em te socorrer e você experimenta uma profunda solidão de abandono e rejeição inclusive de Deus esse é o dia mal esse é o dia quando alguém vai chegar pra você e dizer assim você ainda está louvando a Deus amaldiçoa a Deus e morre e você diz não está tudo embaçado na minha frente eu não estou enxergando nada eu estou atravessando o vale da sombra da morte eu não estou vendo mas eu sei que o meu bom pastor está comigo atravessando esse dia mal comigo eu posso não ouvi-lo eu posso não enxergá-lo eu posso não perceber minhas emoções estão em convulsão meus pensamentos estão confusos a minha leitura dos fatos está embaraçada mas uma coisa eu tenho certeza o senhor está comigo e esse dia mal vai passar sabe que o diabo não é onipresente né você sabe ele não está o tempo todo do lado de você te tentando te diabrando te atazanando ele não é onipresente por isso que a bíblia diz que jesus foi tentado e o diabo o deixou aguardando ocasião mais oportuna é como se o diabo tentasse jesus e fosse rechaçado 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 aí o diabo diz assim é o cara está firme o cara está inabalável o cara está fortalecido o cara está em pé está seguro no amor do pai por ele não é hora deixa passar um pouquinho o tempo na hora certa a gente volta aqui para atazanar a vida desse cara e criar um dia mal para ele mas não conseguiu jamais conseguiu essa é a nossa experiência na batalha espiritual na guerra espiritual todos os dias convivendo com os males mas o paulo diz fique atento fique atenta porque existem os males dos dias mas existe o dia mal nesse dia mal fortaleça-se no senhor na força do seu poder descanse e abrace agarre a revelação da palavra de deus para você você é um filho amado de deus você é uma filha amada de deus e pode tudo a sua volta estar desmoronando mas ele continua sendo bom ele continua sendo deus tem dias que a vida diz não para nós e tem dias inclusive que no nosso coração a gente pensa que deus diz não para nós tem dias que tudo desmorona e a gente corre para deus e não acha deus justa agora que eu recebi um diagnóstico de câncer cadê você você sumiu agora parece que deus disse não mas não se esqueça meu irmão minha irmã ele continua sendo bom ele continua sendo deus você continua sendo um filho amado de deus uma filha amada de deus a verdade de deus foi pronunciada na sua vida e a verdade de deus na sua vida é que você é um filho amado de deus que você é uma filha amada de deus não há nenhuma dívida que deus esteja cobrando de você porque a justiça de jesus reveste você deus não está de mal com você deus está em paz com você segura essa fé e viva pela palavra deixe deus guiar você pelo vale da sombra da morte o senhor é contigo e o nosso bom pastor que é conosco no vale da sombra da morte ele é bom ele é deus amém